É, pessoal, a bola vai rolar na Arena MRV, é isso mesmo. Na tarde desta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol, a famosa CBF, confirmou a mudança de local e horário do jogo do Atlético contra o Santos, marcado para o próximo domingo, esse jogo que vale pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do Mineirão, às 18h30, esse jogo passou, ó, pra Arena MRV, grande notícia, às 16h. Então, Atlético e Santos, 16h de domingo, na Arena MRV, primeiro jogo oficial do Estádio dos Atleticanos, que receberá público de 30 mil. Bom, o Galo teve o laudo de 44.892 bilhetes, só que, de acordo com o senhor Bruno Muzzi, vai fazer as vendas de forma gradativa pra acertar todos os detalhes, minimizar erros, e a partir de 2024, aí sim, colocar à disposição a carga total de ingresso. Mas a notícia é essa, notícia boa, domingão, 21ª rodada do Brasileirão, Atlético e Santos, na Arena MRV, cobertura, é claro, na Itatiaia. Então você fique ligado, continue ligado nas nossas plataformas digitais, que qualquer informação nova, a gente tá aqui pra te informar. Um abraço! Tchau!